O que é o presidente do país? O que é o presidente do país? A gestão da pandemia, com uma política restritiva de covid-0 ainda em vigor e seu impacto econômico também foram abordados. O que é o presidente do país? Temas mais delicados para Pequim também foram trazidos, como os protestos pró-democracia e a posterior repressão em Hong Kong, que para Xi passou do caos à governança, e as tensões sobre Taiwan, ilha com um governo autônomo que Pequim não renunciará ao uso da força para reunificar. Em nenhum momento foi feita qualquer menção às tensões com os Estados Unidos ou à guerra na Ucrânia. Neste Congresso, coreografado em detalhes e realizado em grande parte a portas fechadas, os participantes vão nomear os cerca de 200 membros do Comitê Central. Este grupo vai designar os 25 membros do Politburo e aqueles que vão formar o poderoso Comitê Permanente, a máxima instância decisória do país. O resultado do Congresso deve ser conhecido em 23 de outubro, um dia depois do encerramento, embora as decisões já tenham sido tomadas pelas diferentes facções do partido.